Aí galera, já fui fuzilado um monte de vezes também, não deu pra ficar com a vida inteira Mas já fiquei com mais do que eu tava, né, se atingar na cabeça Aquele ali a gente já matou Bem em volta aqui Acabou por mais um Se a gente prosseguir na boa Pegue a munição que eles deixaram Óbvio Acabou Pai a gente entra no mundo pra cá Ah, tá, eu te pego Ele abriu pra gente H-Deus, tô dando um tiro no focinho dele Óbvio Fiquei com a seta da Ignite Óbvio também Guarda a arma Vem aqui Vou montar isso aqui na mão Tá, logo só tem um Ah é, então Pá, morreu Vou tá pegando a vida aqui, tá galera É, Niccolo Amato É, Niccolo Amato Vou montar isso aqui, ó Tem que dirigir nós até aqui, ó Tem que poste E que a gente vai ter que fazer Vamos ter que fazer todos os caminhos inversos Não tô afim de, não Se quiser até dá, né Mas tem que voltar tudo, né Aqui vai ter um município de máquina Óbvio Aqui vai ter uma garrafa Tem município de shotgun Não, aqui tem um município de saída O que que vocês fazem? Sai correndo É Vou colocar o primeiro carro aqui Ah, você tem tempo Deixa eu ver o meu caminho Ah, você tem tempo Ah, você tem tempo Socorro É um município de casa Nem que você acha que toca desesperado assim Ai, bem, só voltar Vem pra cá É, tomo quase lá Vai dar tempo Né, vocês viram esse caminho Ó, eu realmente acho que é mais fácil Deixa eu ver uma coisa Tá, vamos virar aqui Depois é só sobrir Depois é só sobrir Depois é só sobrir Vira aqui Vira aqui Vira aqui Para aqui Parou Vamos entrar Vamos entrar Entrar e procurar Bem Óbvio que a gente vai ter que estar matando esses caras da entrada Eles não vão deixar a gente entrar Já eram Já eram Já eram Bem Tivemos uma recepção bem calorosa É, se você estiver com a Sector Day Night Enquisição especial É óbvio Né Ele tá... Ah, aquele bocó ali Toma uma fúça Toma uma fúça É mais alguém? Ah, tá trancado Mãe Vamos lá. Ah, a gente tem que descer. Olha, ele tem que virar se está precisando. Vou continuar trancando, vou tirar o pé do que eu. No primeiro lugar, vamos ver que aparecer vai levar. Vai estar trancado? Ah, vou ter que subir para a chave, então. Ah, vou passar por aqui. Deixa eu estar pegando meio magno, né? Toma, fuça. Chato. 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 Nossa, tem mais gente. É raro pessoas que conseguem passar essa fase sem morrer. Mano, falei? Quando acaba um tem mais vinte. Isso deu muita, Felipe, mano. Tchau. 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 É, você tá com medo? Então vamos ver a sua mulher. Então vamos ver a sua mulher, se ela ficar medido se difundendo. Escuta aqui o amigo, tô com paciência pra você, velho. É, bem foda até extorquindo esse cara. Ai, ó galera, eu vou tá parando o vídeo por aqui, no próximo vídeo eu vou tentar extorquer esse cara, tá? Então é isso aí agora no próximo vídeo, se inscrevam no meu canal, comentem e fui!